Eu tenho certeza que você ficou se perguntando nos últimos 12 meses o que aconteceu com o canal, por que ele parou, por que ele não posta mais vídeo. E hoje eu decidi revelar tudo o que aconteceu nesses últimos 12 meses que fez eu parar. E principalmente, o que fez eu voltar agora aqui pro YouTube. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, Favelado Investidor. Pra você que não me conhece, eu sou Murilo Duarte. Hoje eu vou revelar aqui pra você o que aconteceu especialmente comigo, que fez eu parar aí de produzir, de criar conteúdo, principalmente aqui no YouTube. Então vamos lá. Pra você que não sabe, eu tô aqui no YouTube desde 23 de março de 2019. Foi quando eu criei tanto Favelado Investidor, como empresa, como negócio. Seja a conta aqui no próprio YouTube e também a conta lá no Instagram. Então, eu sempre busquei trazer o meu conhecimento, que eu já via tendo uma transformação, em relação à minha vida financeira. Então, eu sempre trouxe sobre educação financeira, sobre como sair das dívidas, sobre como começar na Bolsa de Valores, investir o seu dinheiro, independente da sua classe social. Mas, o que aconteceu, pra ser mais sincero, desde o finalzinho de 2022 e até o final todo, até dezembro de 2023? E que fez eu desmotivar muito pra criar conteúdo, pra eu postar vídeo aqui no YouTube e inúmeras coisas que eu falo que Deus trouxe diversas provações na minha vida e que, graças a Deus, eu superei todas, a ponto de olhar hoje e falar assim, eu estou pronto pra votar pro YouTube. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte. No final do ano de 2022, a gente estava, né, a gente que eu digo dentro da empresa como um todo, né, eu, Vinícius, meu sócio, a gente estava prestes a vender um treinamento nosso, que é o Money Club. Não sei se você é aluno, enfim, mas o que aconteceu? A gente conseguiu, né, vender e tudo mais, só que a plataforma que a gente hospedou o treinamento, que não foi na Hotmart, né, a gente estava fazendo um teste em outra plataforma pra gente tanto vender o curso quanto hospedar os treinamentos lá, as aulas, e foi uma indicação de um amigo nosso, não começava tudo mil maravilhas. Só que aí, tudo começou a dar errado. A gente efetuava o saque, né, dentro da plataforma, e o dinheiro não ia pra conta bancária da empresa. E aí, eu olhei assim, eu falei, mano, o que que tá acontecendo, né? E aí, a gente descobriu que essa plataforma estava dando um golpe não só em mim, mas também em inúmeros outros criadores de conteúdo, seja de finanças e entre outros nichos também. E foi aí que a crise, vamos dizer assim, começou. Não só financeira, mas também de um lado mais emocional e psicológico vindo da minha parte. Por quê? Foi ali um momento que os alunos já não conseguiam mais assistir as aulas, porque as aulas sumiram de lá. A gente não conseguia sacar o dinheiro, então, pra quem é empresário, pra quem é empreendedor, sabe muito bem do que eu vou falar agora. Prejudicou toda a questão de fluxo de caixa, porque muito dos nossos custos ali eram fixos, né? A gente tinha um escritório, tinha mais de 10 funcionários, impostos a pagar. Então, a gente tinha ali um custo mensal, vamos dizer assim, de empresa relativamente alto. Não era tão alto comparado às nossas receitas. Só que aí que tá. Não tinha mais receita, né? Então, a partir disso, foi quando tanto eu quanto o meu sócio, o Vinícius, a gente começou a sacar, resgatar, na verdade, dinheiro pessoal mesmo e colocar de volta na empresa. E nesse meio tempo, um dos nossos funcionários acabou roubando a gente equipamento, não dinheiro. Mas também, pra quem é criador de conteúdo, sabe muito bem que equipamento é caro. Seja uma câmera, seja um microfone, seja um tripé, porque a gente tava profissionalizando muita coisa, né? Sempre eu tive com a cabeça de investidor mesmo. Que não só na Bolsa de Valores, né? Que a gente sempre fala, ah, reinveste seus dividendos. Mas também reinvestir no próprio negócio. Então, a gente sempre fez muito isso. Então, foi mais um baque nosso. E era uma pessoa que eu, particularmente, confiava muito. E a pessoa acabou roubando equipamento nosso. Tanto de som, quanto de câmera, tudo mais. Avaliado em mais de 50 mil reais, na época, esses equipamentos. E, cara, sendo bem sincero, não foi nem só pela parte financeira. Não que isso não tenha um impacto. Mas pegou muito em mim, em relação a confiar nas pessoas. Então, eu acho que o primeiro ensinamento que eu quero trazer aqui pra você agora, nesse vídeo, é saiba filtrar em quem você vai confiar. Em quem você vai trazer pra perto de você. Pra quem você considera, pelo menos, como um amigo. Porque isso foi um ensinamento muito forte que eu tive. Naquele momento. E, diante disso tudo, a gente começou ali em 2023. Querendo-se reerguer. Apesar que a gente tinha tirado muito dinheiro ali da pessoa física, colocando na empresa. E, outro ensinamento que eu quero trazer pra você, como empreendedor, como empresário, é o seguinte. Nunca dependa de uma única fonte de renda. E, graças a Deus, a gente não dependia só de uma fonte de renda, que era de venda de curso, mentoria, e-books e por aí vai. Não. Outra linha de receita que a gente tinha aqui no Favelado Investidor, era em relação à publicidade. Que eu fazia, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, né? Se você é seguidor antigo, você sabe muito bem disso. E que eu sempre busquei trazer publicidades que eram boas, não só pra mim, em relação à parte financeira. Mas também, pra você, como seguidor, como inscrito. Tanto que eu recusei inúmeras propostas, falando especificamente aí de apostas, tigrinhos, caralho, apato aí disso. Sempre recusei, independente do valor alto que eles propõem ali pra mim. Coisa de 500, 600 mil reais por mês, tá? E eu recusei todas, porque eu sempre tive minha ética, minha índole ali, meus princípios em primeiro lugar. Então eu sempre olhei e falei assim, eu não quero ganhar dinheiro quando eu tô prejudicando alguém. Então, voltando à questão da publicidade, a gente tinha, eu acho que duas, três publicidades na época. E que, vou falar uma coisa pra você, em menos de 15 dias, as três cancelaram por motivos diferentes. Que não cabe eu falar aqui. Mas que foi um ensinamento também de, cara, não dependa dos outros, assim, da, entre aspas, da boa vontade dos outros de você ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro quando você, de fato, resolve um problema, você traz uma solução na vida de outra pessoa. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, mano? A gente entrou numa crise, vamos dizer assim, não só financeira, porque graças a Deus eu tinha meu patrimônio, assim como o Vinícius também, a gente arcar com isso, mas uma parada mais de emoção e psicológica em relação às pessoas que estavam em volta da gente. E não satisfeito, né, das merda que estavam acontecendo na época. Outra coisa que me abalou muito, e é a primeira vez que eu vou falar isso, nunca, assim, em público, né, Nunca falei isso pra ninguém. Em 2022, eu fiquei um ano, aí é uma coisa mais pessoal, fiquei um ano separado, né, no meu último relacionamento. E eu tinha conhecido algumas mulheres, né, em uma delas eu fiquei... Olha o doido, eu falei, cara, vai contar isso aí, eu vou, primeira vez que eu vou contar. É... E eu tinha saído, né, tinha conhecido algumas mulheres e tal, em uma delas eu tinha ficado, acho que duas, três vezes. Passou uns oito meses, alguma coisa assim, aí eu tinha voltado com a minha ex-namorada, e aí eu já tava morando junto, né, pô, relacionamento também, confesso, tava bem difícil, tanto pra mim quanto pra ela, em várias questões. E aí o que que pegou? Aí essa menina apareceu na casa da minha mãe, com um bebê nos braços, falando que era meu. E família, é o seguinte, mano, pra você que é homem, cara, é o seguinte, se cuide, tá? Não só na questão que eu falei das pessoas ao redor, mas principalmente em relação com quem você se envolve. E aí eu olhei assim a situação, né, falei, pô, mas eu me preveri e tudo mais. Eu sempre fui muito responsável nessa... nessa parte, acho que por eu aprender muito o que não fazer em relação ao que meu pai fez, tanto comigo quanto com a minha mãe, no passado. Então é um exemplo que eu olhava assim, eu não quero seguir, então pra eu não seguir é só fazer tudo ao contrário, e uma delas, se cuidar, se preservar e tomar cuidado ali com quem você se envolve. Então essa mulher, né, apareceu na casa da minha mãe, que eu não sei até hoje como encontrou o endereço da minha mãe, com um bebê nos braços, falando que era meu. E o pior, falando que eu não queria assumir o filho. Minha mãe veio conversar comigo e tal, falei que eu não tava sabendo de nada, e eu já tinha voltado no meu último relacionamento, morando junto, contei pra minha ex-namorada na época, e que a situação ficou um pouco pior, né, do que já tava ali o relacionamento. Só que eu fui sempre muito sincero, primeira coisa, como eu disse até minutos atrás, eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores. E um deles, não trair, não adulterar, né, uma coisa que eu aprendi muito com a minha avó, e que vem do Velho Testamento, né, em Êxodo, quando Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus, e um dos mandamentos é não adulterarás. E assim como Jesus Cristo também acabou nos ensinando, só de você cobiçar a mulher do outro, só de você olhar, só de você pensar alguma maldade em uma mulher casada, ou que namora, o que quer que seja, cara, você já tá adulterando. Então, esse princípio eu tenho muito forte na minha vida até hoje, porque eu, mano, não me envolvo com uma pessoa que é casada, e muito menos que eu estiver namorando, vou me envolver com outra pessoa. Então, na época eu deixei claro isso pra minha ex-namorada, eu falei assim, ó, eu não te traí, não fiquei com ela enquanto estava com você, e, né, pelo menos de uma parte honesta, a própria menina confirmou isso. E aí o que que pega? Eu não vou negar que eu fiquei um pouco assustado, porque eu sempre planejei a minha vida meio que desenhada, assim. Tipo, mano, eu vou enriquecer, eu vou trabalhar, vou investir minha grana, vou empreender, vou ganhar mais, vou dar uma casa pra minha mãe, vou sair da quebrada, vou arrumar uma pessoa da hora, vou namorar, vou casar, depois ter filhos, comprar uma puta mansão, viajar o mundo, cuidar do meu filho ou filha, ou os dois, né, se Deus me abençoar com isso. Então, naquele momento eu vi assim, eu falei, olha, se realmente for meu, né, no caso da criança, não saiu como planejado, não saiu como eu sonhei, mas ainda assim eu vou fazer o meu papel, obviamente. Na época eu fiz, né, o exame de DNA, e demorou 21 dias pra sair, e eu vou falar pra você, mano, eu acho que foi um dos 21 dias mais difíceis da minha vida, assim, de você ficar ansioso, eu sou um, porra, um cara muito calmo, de eu ficar ansioso e tudo mais, e deu negativo o teste. E aí eu lembro o seguinte, né, tava minha mãe, minha ex-namorada, a menina, a mãe dela, tudo mais, todo mundo foi abraçar ela, eu já falei isso, galera, todo mundo foi abraçar ela, confortando, obviamente, e eu lá, tipo, caralho, mano, minha vida poderia mudar agora, tipo, e uma coisa que minha mãe sempre me falou, mano, filho, é pro resto da sua vida, tá ligado? Não é algo que vai durar um mês, um ano, não, é pro resto da sua vida. eu falei, mano, um negócio que é, porra, transformar a minha vida, sei lá, da água pro vinho, e aí foi quando eu vi o seguinte, mano, pra você que é homem, eu quero que você pegue muito essa visão aqui também, ninguém vai ter dó de você, ninguém vai resolver seus problemas, ninguém vai absorver sua dor. pras mulheres, de alguma maneira, isso até acontece, né, seja família, seja amigas, seja o próprio marido, e por aí vai, mas você que é homem, cara, eu vou falar pra você, você tá aqui na terra, de alguma maneira, pra absorver, tanto a dor das pessoas que você ama, ou que você conseguir absorver isso, mas a sua dor, você que resolve. E ali, eu aprendi muito isso, assim, na minha cara. Eu olhei assim, eu falei, mano, minha vida já tava virando, né, de cabeça pra baixo, do golpe que eu falei, do ex-funcionário que acabou assaltando a gente, tive uns problemas lá no escritório também, que a gente tinha, na Granja Viana, e aí teve essa questão que foi muito mais particular, não tava envolvendo um negócio, mas que, né, tira a nossa atenção, traz preocupação e tudo mais. E aí foi quando eu olhei, eu falei, realmente, em boas partes da nossa vida, é eu por eu mesmo, tá ligado? Então, mano, isso, confesso que, me desanimou mais ainda, porque eu, eu refleti muito sobre, falando assim, mano, eu sou um cara que sempre, buscou ajudar os outros, tá ligado? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E eu me perguntava muito pra Deus, em minhas orações, muito, 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 muito. E, cara, parecia que tudo tava se fechando cada vez mais, ficando pior, e eu, tirando força de não sei da onde, de me cuidar, de trabalhar, de criar conteúdo, de dar reviravolta, minha mãe já dependia de mim e tudo mais, e aí, quando eu acho que não dava pra piorar, acaba piorando. e aí, eu já tô falando, cara, um ano atrás, setembro, setembro de 2023, um ano atrás, eu tava numa palestra, em Minas Gerais, eu moro em São Paulo, a palestra foi numa sexta-feira, eu lembro-se até hoje, foi numa sexta-feira, e aí, eu fiz a palestra, eu ia voltar no sábado, pra São Paulo, 11 horas da manhã, que era o meu voo, 5 horas da manhã, do sábado, minha avó me liga, pra você que me acompanha no Instagram, tô falando da dona Adalva, minha avó, me liga, é, tipo, gritando, assim, no telefone, 5 horas da manhã, falando, Murilo, vem buscar sua mãe, porque sua mãe tá tendo um infarto, e, eu tava longe, tá ligado? E aí, minha avó me ligou, 5 horas da manhã, dizendo, né, gritando, assim, no telefone, filhos, sua mãe tá tendo infarto, e vem buscar ela, e eu falar pra vocês, mano, foi a parte da minha vida, assim, que eu me senti o mais inútil possível, independente do dinheiro que eu tinha conquistado, a fama que eu tinha conquistado, o reconhecimento, por inspirar inúmeras, inúmeras pessoas, eu não tava do lado da pessoa que sempre cuidou de mim, tá ligado? E aí, eu virei e falei assim, vô, eu tô, eu tô longe, eu tô em Minas Gerais, né, da Belo Horizonte, e só dava pra ouvir os gritos da minha mãe no fundo, mano, de desespero, tipo, ah, tá doendo o peito, vou morrer, não sei o quê, e aí, eu liguei pra minha tia, minha tia, mora perto da minha avó, e ela tem carro, há tempo, ela levou minha, minha mãe no hospital, minha mãe fez cateterismo, e depois foi transferida pro Albert Einstein, e aí foi outra lição que a vida me deu, tá ligado? Duas lições nesse caso, primeira é, o dinheiro, ele, ele é importante, tá ligado? Tem momentos que, se você tiver um problema que o dinheiro não resolva, aí você tem um grande problema, porque enquanto você tiver um problema que o dinheiro resolve, mano, agradeça, agradeça, se você hoje não sei como tá a sua vida financeira, se você precisa, sei lá, cuidar melhor da sua saúde, estudar cada vez mais, se você tem seus sonhos, se você quer sair do aluguel, se você quer comprar casa própria, cara, isso tudo é problema, isso tudo é dificuldade, mas que pode ser resolvido, pelo menos a maioria deles, com dinheiro, agora, quando você tem um problema, e você pode ter todo o dinheiro do mundo, e você não consegue resolver, é porque aí sim você tem um grande problema, então o meu problema ali foi, cara, se eu tivesse um, todo o dinheiro do mundo, naquele exato momento, bem provável, eu não ia chegar, sei lá, tempo de levar minha mãe no hospital, tá entendendo? Mas, com a graça de Deus, ela, depois foi transferida pro Albert Einstein, e teve que fazer cirurgia, uma das artérias do coração, e, quem fez a cirurgia dela, foi o, eu não lembro o nome do médico, do doutor, mas foi o mesmo que fez no Faustão, e aí foi quando, também, a segunda lição foi o seguinte, dessa situação que eu tirei, né, de, que o dinheiro, ele resolve, muita coisa, e que seria, egoísmo da nossa parte, não querer, enriquecer, pra resolver esses problemas, porque eu não vou ser hipócrita, se minha mãe tivesse ido, pra um SUS da vida, é bem provável, que minha mãe não estaria aqui hoje, e, graças, a tudo que eu construí, na internet, ganhando mais dinheiro, educação financeira, gastando menos do que eu ganho, investindo todos os meses, que é o pro, multiplicar esse patrimônio, eu consegui, proporcionar isso, pelo menos, o melhor hospital da América Latina, pra minha mãe, por eu ter minha liberdade financeira, eu estava lá presente com ela, tá entendendo? E eu sei que isso, sei lá, talvez 1% da população, que consegue, fazer, ou proporcionar isso, que eu proporcionei, pra minha mãe, tá ligado? A reflexão que eu quero trazer, agora, nessa parte do vídeo, pra você, é exatamente essa, não seja egoísta, de você não querer enriquecer, eu não tô falando de ostentação, não tô falando de você, comprar roupa cara, de você viajar, isso é bom, isso é bom, você gosta, gosta, traz prazer pra gente, traz uma questão de autorrealização, sim, mas eu tô falando, numa questão mais primordial, que é o que? Você enriquecer, pra você proporcionar, uma boa qualidade de vida, não só pra você, mas pras pessoas que você ama, pra sua mãe, pra quem tiver filho, pra amizade, amigo de verdade mesmo, e pra sua saúde mesmo, como um todo também, tá entendo? Então, assim, essa foi outra grande lição, que eu aprendi, exatamente um ano atrás, pra finalizar, tudo isso que veio acontecendo comigo, de eu desmotivando, sendo roubado, talvez, né, tentaram jogar um filho aí, nas minhas costas, uma má intenção mesmo, e depois disso que aconteceu com a minha mãe, eu acho que a cereja do bolo, foi quando, de fato, eu terminei o meu último relacionamento, e ali foi também um aprendizado, de que, é muito importante você saber escolher a pessoa certa, que vai caminhar com você, uma pessoa que vai, principalmente, te trazer paz, te trazer amor, confiança, que quando você tiver cabisbaixo, porque, pô, a gente é ser humano, a gente vai ter dias ruins, tá entendendo? Que te motive, que, tipo, pô, você tá num dia ruim, aconteceu tanta merda, durante tanto tempo, e é uma pessoa que, na fase ruim, talvez não acredite mais em você, tá ligado? Então, tem que ser ao contrário, tem que ser, porra, em qualquer fase, né, na ruim, na péssima, na boa, na ótima, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, cara, vai tá ali, te motivando assim, em frente, te inspirando. Então, assim, diante disso tudo, é muito importante você começar a avaliar os tipos de pessoas que estão ao seu redor, desde amizades, conhecidos, familiares, a parte de relacionamento também, namorado, namorado, esposo, esposa, e por aí vai. Diante disso tudo, todos esses obstáculos, toda essa dificuldade, fez com que eu desanimasse um pouco, né, sobre, cara, criar conteúdo como um todo mesmo, tá? Só que, eu comecei a receber muitas mensagens, às vezes foi uma mensagem sua, que mando lá no meu Instagram, Murilo, por que você não volta? E eu confesso que eu nunca queria ter saído daqui, nunca queria ter parado de ajudar cada um de vocês. Minha mensagem, aqui nesse vídeo, é que sim, eu estou de volta, e eu vou trazer algo a mais do que somente a educação financeira, os investimentos que eu sempre trouxe. Eu vou focar também, em ensinar vocês, ajudar vocês, a como ganhar mais dinheiro, principalmente, utilizando a internet ao seu favor. E que eu não posso ser hipócrita, isso me ajudou também no passado, desde eu vender cursos, mentorias, e-books, hoje eu tenho mais três empresas, que estão na internet, e que eu vendo, ganho dinheiro, sem necessariamente, eu ficar criando conteúdo, e eu vou ensinar isso aqui para vocês também. E também não podemos esquecer dos complementos, que é justamente a educação financeira e os investimentos, que um vai ajudar ali a você administrar melhor seus recursos, e o outro vai ensinar você a multiplicar o seu patrimônio. Tanto que, não sei se você já percebeu, quando a gente fala sobre os mais ricos do mundo, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk, as pessoas mais ricas do mundo, não só o Brasil, mas do mundo, elas são avaliadas pelo patrimônio que elas possuem. E patrimônio, geralmente, é a participação de empresas que a gente tem, seja em bolsa, seja do próprio negócio, imóveis, isso eu vou ensinando ao longo do caminho aqui para vocês. Meu recado para você que quer evoluir como pessoa, seja na parte financeira ou em outras áreas, que eu também vou abordar sobre isso, aqui é o canal certo para você. Fechou? E no mais, se você é um seguidor novo, aliás, se você veio do Instagram para cá e não conheceu o meu canal aqui no YouTube, já convido você também a se inscrever aqui, ativar o sino, as notificações, para ficar por dentro dos próximos vídeos. Fechou? Tamo junto, é nóis e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!